Dica pra estudar matchup e void Mano, estudar matchup Precisa ver qual a condição da sua match Da match do cara O que ele quer fazer, o teu objetivo E passes, parada aí, tá ligado? Se tu ganha um V1, se tu não ganha E é isso aí, tá ligado? Tu tem que, tipo, se fazer perguntas Quantas waves você precisa jogar Se você só ganha no bounce Se você não ganha no bounce Consegue estacar, se não consegue, se consegue frisar Se consegue... é isso aí, tá ligado? Você faz perguntas Qual é, Edithão? Aiel ficou putasso com você? Ficou nada, cara Aiel é suave Que isso, cara? Tá falando de boa, mano, tá falando merda Todos os mesmos Cara, o Aiel é pico Os moleque tirou tudo do contexto, velho Mano, vocês são muito idiotas, velho Nossa, tio, sério mesmo Vocês são muito cuzão, moleque Mano, o mais da hora do Aiel É que você tá de boa De boa Ele olha pro lado assim Titã Titã Esse é o mais pica do Aiel, pô O Aiel faz isso com todos Todos É absurdo Aí você fala Que porra é essa, moleque? Você é doente? Que porra você tem? O que você queria, tá ligado? Aí ele fala assim Ah, nada eu não Só dá um salve aí Não, o cara tem problema Ele é problemático Tem alguma coisa errada na cabeça dele Não, já falei Toplaner é tudo maluco Ai, o professor podia ter ido, velho E o exato foi no cara, mano Ele perderia com o flash Cara, que lane baia, velho Deve ter sido muito melhor pra gente Cê pediu-se de lá Tá tomando um pau aí, tá tomando uma surra, velho. É o Garou e o Oz, eu acho. Assim, eu acho que o Professor deveria ter dominado a Brush, velho, no início da lei. Porque o Cleanse, mano, porque eu não quis fazer QSS esse jogo, velho. Eu acho que vai me atrasar muito se eu for fazer QSS, tá ligado? E aí, como é um TF, eu quero sair o mais rápido possível do stand dele. E, tipo, os caras tem exaust no bot, tá ligado? Era pra gente ganhar essa match no bot. Mas, infelizmente, o Professor não dominou a Brush. O que tu acha de bardo? Acho de boa, velho. Acho um herói forte. Nossa, morreu igual a gente. E o rubro. Que porra é essa aqui que tá acontecendo? Que isso, mano? Caralho, porra, dá um seco, moleque. Eu vou pegar XP solo, ao menos, velho. Que porra é essa, velho? Bate, bate nas costas! Nice, velho. Acho que vou tomar dive, velho. Queria ter Moramana já, velho. É isso aí, é a mais last hit, fio. Ah! N.A. Meu Deus. Ai! MF foi direto no mid, porque, tipo, ela não pegaria mais farm bot, tá ligado? A gente tem muito tempo no mid, velho. Dá pra fazer outra play bot. Quando eles voltarem. É o que dá pra fazer agora, mano. O cara sequelou. Não, segura! Tem outra zona? Ah, não, velho. Que porra foi essa, cara? É isso aí, ó, as boas. Puxa, puxa pra nós. Ósss. Que porra é essa? Você foi louco? Ele matou o meu trash ainda, velho. Não é possível. Será que ele anda pra frente? Não vai andar pra frente? Meu Deus. Olha esse set. Olha esse set. Caralho, velho. O cara nunca anda pra trás, velho. Aí é foda. Eu lutei pra onde o cara ia. O cara continua andando rápido. Que porra é essa aqui, velho? Mata? Se ele pega a lanterna, ele trazia o cara, velho. Que porra é essa aqui, trollei. Cara, os caras não esquivam, velho. Deixa indignado. Nossa, ele também não usa esquivam. Nossa, é doido. Olha, ele tinha que lutar o TF, porra. Tá, tá? Tá, dois, pra pular em mim aqui. Vou deixar. Caralho, tô ficando com ódio já assim, mano Caralho, Presence of Mind faz muita falta, velho Cê vê, tô ficando sem mana pra caralho, velho Aí é foda Confiei no cara, no hook Olha esse cara jogando Cara, isso não existe, velho Sim, cê vai sair sim O jeito que os caras esquiva é outro nível Chegando, hein, família O que? 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 Porra de TPS, velho Nossa, matar, 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 matar Não acredito, tinha um Minion aqui! Filha da desgrama! Não acredito, não acredito!